Música 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 Se juntou, se juntou com a amiga e foi lá pra casa A da geladeira, quer cacatuava Revolver de espaço, já me tô animada Se tá vendo que você é o que vai Foi trocada, já pode ficar Minha casa tá bagunçada Se tá chapada no meu sol Ainda mais de você é o que vai A noite é uma criança Abre o corpo, mamãe Aproveitando que o estima é o que vai Vai e brazando Vai e brazando Vai e brazando Obrigada, galera Fecha, tá linda